Salve, salve galera! Beleza? Aqui quem fala é o Karchares e bom galera, eu tô aqui trazendo umas novidades pra vocês do Era of Terror, não o retrô, tá bom? E bom galera, pra começar aqui, nós estamos também no servidor público, tá bom? A gente não está no realismo, tá? Estamos no servidor comum aí, igual a grande maioria consegue jogar. E bom galera, novidade de hoje, o pessoal dos desenvolvedores do Era of Terror, inclusive o The Allen, que é o criador, o provedor do jogo, Ele alterou o modo de caminhada do Rex galera, não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas está diferente o modo dele andar Se vocês buscarem outros vídeos aí, meu jogando Era of Terror, vou deixar no link aí em cima aí, tá aparecendo pra vocês Vocês comparam o jeito que eles estão andando Olha, agora vamos acelerar, vamos dar um apertado no passo Eu achei muito legal galera, muito legal, acho que ficou bem diferente Tá lindo pra mim, falar a verdade, eu gostei muito dessa nova animação dele andando A direção da cabeça também está de uma outra forma, né? Agora você consegue mover a cabeça um pouco mais rápido do que antes Os sons não mudaram muita coisa, acho que praticamente não mudou nada Eles tinham falado aqui O macho teria o som diferente da Fenha, mas eu não sei, eu não notei essa diferença Queria ir os dois, inclusive esse aqui é o macho E não houve diferença E bom galera, vamos estar andando aqui então, vamos estar dando uma explorada no mapa Bom, e o que que tem aí pra gente estar se alimentando também O problema é que a gente está sozinho então A gente fica bem vulnerável, né? Um Rex sozinho, bota o medo, mas não tanto E eu estou ouvindo um espino Vamos manter a cautela aqui, hein galera Vamos na cautela pegar esse espino, se ele estiver por aqui Vamos tentar estabelecer um território aí pra gente Eu morro de medo desses trombaltos Rex Porque Rex é muito difícil de ser amigável Olha, ele está muito perto Acho que o espino está ameaçando um diplo Caramba, meu Vamos lá, vamos lá Ih, ah, peraí Estou ouvindo passos Está por aqui, galera Estou ouvindo passos desse espino Ou diplo Não sei, o que que está aqui Vamos na cautela, na cautela, galera Ah, ele está ali embaixo, está ali embaixo Está ali embaixo Beleza Está ali embaixo, hein Será que ele está com presa? Espera que ele não tenha nos vistos Caramba, meu Cadê ele? Ah, ele correu Está correndo Vamos espantar ele daqui Sai do nosso território Ai, 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 ai Quase que a gente cai daqui Tem um filhote ali junto É isso mesmo? Caramba, um filhote ali Sai do nosso território, espino Sai daqui Ixi, ficou tudo escuro agora Agora lascou, meu amigo Sai Isso mesmo Volte para o seu lugar Que é na água É, galera Nossa Nossa rex é de botar respeito, meu amigo Ah, eles comeram a carcaça que tinha aqui Caramba Beleza Vamos continuar a nossa caminhada Vamos continuar dando mais uma exploradinha por aqui Eu estou ouvindo diplos por aqui Vamos ficar esperto Bom, galera Eu também ia comentar Estava até esquecendo A gente vai ter mais dois dinos novos E mais um remodelo dos atuais É... Eu vou estar colocando a foto aí para vocês verem agora Que vai ser o Edmontossauro Que estará retornando aí com o novo remodelo dele E teremos também o Parasauro Lopus Também que está retornando aí Eu estou muito ansioso para o Para, galera Para, um dos herbivores que eu gosto bastante de jogar E teremos o remodelo do Cerato, galera O Ceratossauro estará de volta agora Com o novo remodelo Um novo rugido Beleza? Vai estar aí a imagem para vocês verem E bom, vamos continuar andando aqui Não estou dando mais explorada Estou dando a volta aqui no vale O vale já é aqui Vamos ficar bem esperto aqui também Minha fome daqui a pouco já vai baixar bastante Daqui a pouco vai precisar caçar mesmo Aquele espino Eu não quis caçar ele de propósito mesmo Deixei ele Eu queria estar apenas dando um susto nele Eu queria apenas estar afastando ele do nosso território Bom, vamos dar uma olhada aqui no vale Para ver o que a gente tem aqui de bom Eu estou ouvindo esse Diplo Tem um Diplo aqui, galera Porque não para um minuto Olha aí de novo Ele deve estar aqui no vale Ou deve estar lá para Redwood Eu não sei Mas vamos ficar esperto Espero também que não tenha um Trike aqui também Um Trike seria uma boa A gente está caçando também O problema é que eles são muito fortes Para a gente conseguir caçar um Trike, galera O Trike não pode ver a gente A gente tem que ter o nosso elemento surpresa Para a gente estar matando ele Olha o espino lá embaixo de novo Onde será que ele deve estar? Minha fome está quase baixando Dá para a gente já caçar alguma coisa Caramba, galera Eu estou ouvindo passos aqui Eu não sei se é o O espino Ou o Diplo Eu estou evitando de andar Para ele não ouvir nossos passos Eu queria que ele tentasse chegar um pouco perto da gente Caramba, meu Está muito escuro Eu não estou conseguindo enxergar Caramba Quero muito tentar pegar alguma coisa Mas agora essa fome já baixou muito, galera Baixou muito Caramba O Diplo está muito perto, galera Eu não sei se é o espino Que está aqui Caramba, galera Estou muito nervoso Quero deitar a chá Caramba Ah, ali embaixo Achei Achei ele, galera Achei Beleza Vamos na cautela Está ali na frente o espino Caramba Acabou de ameaçar Será que... Ah, é dois, galera Será que são dois espinos? Estão subindo ali, ó Estão subindo Estão subindo Vamos lá Vamos usar as folhagens Ao nosso favor Eles estão ali, galera Eles estão ali, ó Estão ali, ó Vamos lá Vamos atacar Droga, galera A gente não está no bote Beleza Beleza Mordemos Mordemos Beleza Vamos retornar Ah, é dois, galera Não sei se é um sub Ai, caramba A gente está tomando Muita mordida Ai, corre, galera Droga Droga Vai, droga Ele não tem muito estamina Ele não vai conseguir Alcançar a gente Não vai Vamos dar a volta Caramba Caramba Vamos tentar grudar Vamos tentar grudar aqui Grudamos Vamos levar um Vamos levar um Vamos levar um, galera Ah, o outro grudou aqui atrás da gente Não Droga 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 Acho que é um sub Isso aqui Caramba Não Não vai perder a gente Não vai perder a gente Ah Eu não acredito A gente não pode morrer Socorro Matamos um Um foi, galera Um foi Caramba Meu Nossa Levamos um Pelo menos, galera Levamos um Caramba Meu Nossa A gente cometeu uma falha A gente não deveria ter gasto Nessa estamina A gente deveria ter ficado Com um pouco mais de cautela Caramba Mas foi muito bom, galera Foi muito bom Caramba Mas, bom, galera O vídeo vai ficando por aqui, beleza Foi só pra estar mostrando mesmo A animação aí pra vocês aí E ter tentado caçar alguma coisa Mas não conseguimos Hoje, infelizmente O dia foi da caça E não do caçador Beleza, galera Mas é isso O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixa o seu likezão E se você não gostou Deixa o seu dislike aí Beleza Deixa o seu comentário aí Compartilha com a galera Se inscreva no canal Se você não for inscrito ainda Beleza Ativa o sininho aí Pra você estar recebendo notificações Enfim É isso Falou Fui